Convido os vereadores, Pedro Ângelo da Silva de Lima e William Soares Rodrigues a fazer a entrega de título de cidadão juditibense ao ilustríssimo senhor Bonifácio Carlos de Oliveira Cavalhos. Obrigado. Obrigado. Gostaria de convidar para compor o pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério Pirâmia, senhor Adelio Antônio de Jesus. Cidadão juditiba, 27 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da casa de Deus, vereador de Deus, senhor Santos Movira, Senhor Jesus, senhor prefeito municipal, nobres membros da mesa, senhores, senhoras, público presente, senhores representantes da imprensa local, falada, escrita e midiática, preçados internautas, ouvintes da FM e demais professoras locais, uma boa noite para todos nós. Boa noite. Antes de tudo, quero externar meus profundos agradecimentos ao seu preparo, se diz. O senhor, senhoras e senhores, senhoras e senhores, o imperador Pedro Ângelo da Silva de Lula e o meu amor, o Irã Soares Poderios, por terem indicado meu humilde nome para receber o nobilitante título de cidadão juditibense, que tanto me enaltece, bem como para os meus familiares e amigos. Dia 13 de março de 1977, pisei neste solo, terra e muitas águas, com o coração cheio de expectativas e esperança, como professor na rede pública estadual, até então na EPSG disruptiva. Tendo atuado também com o vice-diretor da escola e assistente de diretor de escola, respectivamente, nas unidades escolares. da EPSG, Mário Fischer, na EPSG do Bairro Nossa Senhora da Conceição, EPSG do Bairro Nossa Senhora, aliás, Bairro das Aneditações, todas na Delegacia de Ensino de Tapicirica da Serra, da Divisão Regional de Ensino Sete Oeste, Osasco, da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo, da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. Foram anos e anos de trabalho gratificante nesta comunidade, que também me acolheu às minhas caras expectativas e esperança. Trago, até hoje, reminiscências marcantes em relação ao anunado. Aos pais, aos colegas e a todo aquele pessoal que lamentava cada qual na sua área para a efetivação do bem comum. A todos, esses o meu carinho, a minha saudade. Esta terra de muitas águas, para além de ter-lhe proporcionado uma vertiginosa carreira profissional, ofereceu também as condições ideais para que aqui eu instalasse a minha amabilia, que muito bem se deu nestas paragens, bem assim, das muitas amizades que aqui nos pararam, nos fortaleceram e nos engrandeceram. Aqui ficamos, raízes, construímos, eu e a esposa, a professora Marilu Mireme Lopes Cavalhos, a data, notada na EPSG do bairro Nossa Senhora da Conceição, o nosso lar, ampliando a nossa família, a filha Flávia, a cara de Bebeira Lopes Cavalhos, o Gênero, o Nilson Machado, a neta Júlia, a nora doutora Pâmela e o neto Luiz do Cávio. Em memória, minha mãe, Amélia Vasconcelos Tavares, e meu pai, o Stéphio Olmeyra Tavares. E hoje, o nosso filho, Leonardo Henrique Lopes Tavares, ou Léo da JK, aqui radicado, presta a sua participação no sentido de melhorar a vida daqueles que tanto colaboraram para que se tornassem um cidadão consciente e prestativo. Quero reafirmar, se algo de bom fiz para este povo tão hospitaleiro, é preciso que lembremos que muitos tributaram para que neste momento eu possa erguer bem alto esta taça simbólica que representam o triunfo. Representam o triunfo não de um, mas de uma grande preia de tantos que trago no fundo do meu coração com imenso vigor de gratidão. A flante juquitiva, caminhando os meios cegos, tem muitas águas pela frente. Boa noite. Boa noite.